Foram dois meses de desenvolvimento da pesquisa que mobilizou 200 profissionais onde mais de 4 mil domicílios maranhenses foram visitados O resultado do inquérito sorológico foi apresentado pelo secretário de Estado da Saúde por um epidemiologista e professor da Universidade Federal do Maranhão e pelo diretor do Departamento de Biologia Molecular do Laboratório Central do Maranhão, LACEM Pelos dados divulgados, cerca de 3 milhões de maranhenses já tiveram contato com o novo coronavírus Isso representa uma prevalência de infecção no estado de 40,4% Os números servem para nortear a política de combate à doença Esse estudo, na verdade, aponta um grande questionamento para o Brasil Afinal de contas, por que a gente não está fazendo esses estudos para entender o comportamento da doença em todos os estados? A gente faz, a gente teve resultados que a gente não esperava A gente não esperava uma prevalência nesse nível Mas, de algum modo, isso nos traz dois pontos Um, considerar, de fato, nossa taxa de letalidade vai estar entre as menores do Brasil e as menores do mundo Isso é um ponto muito positivo Lógico que a gente não queria que ninguém falecesse Mas a gente tem que tirar o mérito e aí a gente dá o mérito também para o nosso sistema de saúde Para os profissionais que estão lá até hoje brigando para salvar muitas vidas Para embasar o inquérito foram utilizados um questionário e a coleta de sangue O diretor do Departamento de Biologia Molecular do Laboratório Central do Maranhão Tratou da logística feita durante a pesquisa de campo Foram incluídos no nosso estudo 3.156 indivíduos Através do questionário e a amostra de sangue coletada O que representa 77,4% de inclusão O que foi um sucesso porque previamente já tinha sido estabelecido isso no nosso projeto Uma perda por volta de 22,6% Ou seja, nossa amostragem já era o esperado Os dados revelaram ainda que quanto menor a escolaridade e a renda Maior a prevalência da infecção E entre aqueles que realizaram isolamento social e utilizaram máscaras O contágio foi menor, como mostrou o epidemiologista da Universidade Federal do Maranhão Aqui nós notamos uma prevalência menor nas pessoas de maior escolaridade Então quem tinha nível superior, que tinha frequentado a universidade 27,5% foram contaminados Ao passo que a maior disseminação foi quem tinha ensino médio E a intermediária foi no ensino fundamental Então mostra a maior vulnerabilidade das pessoas mais pobres a essa contaminação Próximo Em relação à renda, também a mesma tendência Os que ganham mais, terem menor taxa de infecção O estudo leva em consideração uma taxa de subnotificação de 15% Com isso, o Estado fica com 0,2% de letalidade Isso quer dizer que cada mil pessoas infectadas Duas acabam morrendo E isso é uma das menores taxas de letalidade do mundo O resultado do inquérito sorológico está disponibilizado no site da Secretaria de Estado da Saúde E em breve, um artigo científico com a pesquisa será divulgado em uma revista científica internacional O secretário de Estado da Saúde revelou ainda que nos próximos meses Uma nova pesquisa será realizada com uma amostra populacional muito bem maior E aí E aí